O que é que você acha dessa história de cura gay? É o seguinte, o Feliciano, você sabe que nós namoramos durante dois anos. Sabia disso? Não. Então, o Feliciano foi meu namorado durante dois anos e... Peraí, não é que eu esteja chocado, deixa eu refazer o negócio aqui. O Feliciano namorou com você dois anos? Foi, ele foi meu namorado durante dois anos e... Assim, eu fico muito sem entender, porque a relação que ele tinha na cama comigo não condiz com o que ele tem hoje falando para o Brasil, as coisas que ele fala para o Brasil. Ele, sabe, é uma contradição muito grande. Eu estou para ligar para ele e... Não, peraí, Frota. O que foi? De Feliciano. Feliciano. Eu o conheço como Dundum. Alexandre, Frota, você está falando do Marco Feliciano? É, o deputado. Eu não tinha revelado até hoje que eu teria tido... Você está falando... Até a diretora ali manda os caras, você está falando sério ou cidade de sacanagem? Estou falando sério. Não. Alexandre, Frota, você está falando do deputado Marco Feliciano... Estou falando do Marco Feliciano. Que propôs, que é o presidente da comissão de... Isso, isso. ...de ética e direitos humanos, a comissão de direitos humanos. É. Você está falando sério? Estou. Você namorou o Filimão, de onde você conhece o deputado? Ah, só interessa para mim e para ele. Isso é uma coisa minha e dele. Você namorou ele dois anos? Dois anos. Mas, então você é homossexual? Bom, aí é da tua cabeça. Não. Ué, você que sabe. O que você acha? Não, se você namorou outro homem, um homem namorando um homem... A relação é homossexual. Então, eu sou homossexual. Olá, Frota. Parabéns, felicidades, ok? Se você quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da cultura. Já imaginou, cara? Valeu, Frota. Um abraço aí, felicidades.